Assim como a gente falou de empreendedorismo, fala sobre campos de trabalho para pessoas jovens que estão entrando no mercado agora. Alguma coisa você já falou, tecnologia, inteligência artificial, mas o que você falaria, até com essas mudanças da pandemia, o que você acha que podem ser bons campos a partir de agora? Eu diria que campos associados à empatia vão ter grande crescimento. E outro, saúde em geral. Porque uma parte muito importante é o seguinte, a população do Brasil e do mundo está envelhecendo. O que isso significa? As pessoas estão vivendo cada vez mais tempo, com avanços de medicina, avanços de uma série de tecnologias, elas devem viver ainda mais. E ao mesmo tempo que as pessoas vão viver mais tempo, no final, e ainda por cima a taxa de natalidade está caindo, então a gente tem menos gente jovem, mais gente com mais idade. Isso traz consequências para a previdência, traz consequências para consumo no país, para a produção, para um monte de coisa. Mas tudo que você fizer de serviços voltados para a gente de mais idade, é uma tremenda oportunidade. Deixa eu dar um exemplo de uma oportunidade gigante que eu disse. Então eu falei, espera aí, o mundo vai usar cada vez mais tecnologia. As pessoas vão viver mais tempo e em geral pessoas de mais idade têm mais dificuldade no uso de tecnologia. O que significa isso aqui? Desenvolvimento de tecnologia com interfaces de uso mais fácil, vai fazer toda a diferença. Toda. Isso, aliás, não é novidade agora, tá? Porque o que tornou a tecnologia, e particularmente a tecnologia digital, o que é hoje, no começo, a primeira coisa que fez isso aqui foi o Windows, porque antes, eu e você também, Max, a gente veio antes disso aqui, eu sabia programação, eu usava o DOS para fazer tudo o que tinha que acontecer, blá, 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 blá. Mas o que fez com que todo mundo pudesse usar era o Windows, porque era fácil. Qualquer um ia lá, pegava o mouse, mexia e fazia. Segunda coisa que fez isso aqui mudar é o celular, porque, de repente, isso aqui passou a estar com a gente o dia inteiro, porque antes não estava, você não carregava, até porque antes sequer era o laptop, era o desktop, era aquele computador de mesa, que estava lá, você não andava com aquilo ali, que tinha uma torre pesada, um negócio, enfim. Então, tem tido alguns passos que estão acontecendo, isso tudo é verdade e veio para ficar. Só que as pessoas de mais idade, em geral, têm mais dificuldade no uso disso aqui. Então, ser bom em tornar interfaces, entender necessidades, é uma grande vantagem. Que é uma vantagem que as empresas ainda não perceberam que elas podem ter. Toda empresa quer trazer jovem e brilhante. Fantástico, sou 100% a favor. Sabe o que está faltando? Trazer gente com mais idade, que entende a realidade dessas pessoas, que cada vez mais vão ser público consumidor, até porque com o cara tendo vivido mais tempo, ele teve mais tempo de juntar dinheiro, ele tem mais capacidade de consumo. Tem um mercado de consumo gigante e tem muita gente que não deixa ele de lado. Por quê? Porque quem está desenvolvendo a tecnologia é um rapaz brilhante, mas que tem 20 anos, que não tem a menor noção do que a realidade do senhor de 70 que poderia usar isso aqui. Então, isso é uma outra coisa que eu acho que pode ser uma grande vantagem. Obrigado. 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 Obrigado.